Fala aí os amigos, tudo bom com vocês? Galerinha, vídeo de hoje para falar sobre ele, o VXN da Dragonfly R1 Pro Max. Eu fiz há pouco tempo atrás o review da versão SE dele e naquele review eu comento com vocês alguns aspectos que me deixaram um pouco decepcionado e logo após aquele review eu fiz a compra do R1 Pro Max e ele já chegou, ele chegou em menos de 10 dias aqui em casa. Eu vou deixar a loja que eu comprei aqui embaixo no link, por incrível que pareça foi a loja mais barata e com a entrega mais rápida que eu já vi da AliExpress. E eu tenho coisas muito boas para falar sobre esse mouse para vocês. Primeiramente é um mouse que me surpreendeu muito, muito mesmo. E sem querer ser muito emocionado, eu acredito sim que esse mouse vai ser um dos melhores do ano. Pelo menos para mim. Por que eu digo isso? Vamos começar pelas principais características dele. O primeiro ponto que eu gostei muito desse mouse é o shape. Ele é um shape neutro ambidestro, só que ele tem um shape ideal que eu mais gosto. Se você ainda não sabe, eu tenho um vídeo que eu falo do shape perfeito e nesse vídeo eu comento que o Pulsar tem um dos melhores shapes na minha opinião. E esse mouse é muito semelhante ao Pulsar X2. Ele é largo na lateral e tem um suporte lateral da mão muito, muito grande. Então eu me sinto muito confortável jogando longas horas com ele. O que é diferente de mouse que tem uma curvatura mais forte na parte lateral, como por exemplo o Viper Mini. O Viper Mini foi um mouse muito confortável na minha mão, só que na parte superior. Só que na parte lateral eu sentia meus dedos todos, mano, grudados um no outro e eu sentia um leve incômodo. Nesse daqui, putz, desde que chegou esse mouse eu estou jogando com ele e cara, espetacular. Eu não tenho nenhum ponto a comentar. Então em termos de shape, galera, vocês vão ter um shape muito bom. Ele não é um shape grande, tá? Ele é um shape médio. Ele é para pegadas claw e fingertip. Eu duvido muito que você vai conseguir fazer uma pegada palm nele. Você só vai conseguir uma pegada palm se você tiver uma mão bem pequena. Ainda assim eu acho difícil, porque esse mouse foi realmente feito para pegada claw e fingertip. Segundo ponto que eu tinha muito medo desse mouse, eu comprei o Pro Max. Como vocês bem sabem, existe o Pro e o Pro Max. O Pro ele vem com Juanus e o Pro Max vem com Caliph, que eles chamam de Caliph White Blade. Esse switch é um switch que, cara, da Caliph, para mim é surpreendente. Porque eu já testei inúmeros switches da Caliph. Eu sei que eles são um pouco mais duros. Eu sei que eles perdem um pouco de tatilidade frente aos Juanus. Mas se você está assistindo esse vídeo e você está pensando com dúvidas, Se você gosta muito do Juan, está com medo também do Caliph. Cara, eu tive muita gente no meu comentário do SE que comprou o Pro Max. E eu perguntei para eles e falei, galera, como é que está o switch? Todo mundo falou, cara, muito parecido com o Juan. E eu acho que é a melhor descrição que eu posso dar para vocês. Esse switch está muito parecido com o Juan. Ele tem a tatilidade do Juan, ele é fácil de clicar, então ele é leve. Mas ele é um pouquinho mais pesado do que o Juan. Muito, muito, muito pouco. O que eu diria para vocês que deve dar o ponto ideal para a maioria das pessoas. Nem todo mundo gosta de switch muito leve. E também nem todo mundo gosta de switch muito pesado. E eu diria que esse switch está exatamente no ponto perfeito entre ser suave e ser responsivo. E, cara, a durabilidade desse switch é uma das maiores durabilidades que tem no mercado. Você está devendo um switch de 100 milhões de cliques de durabilidade. Provavelmente o plástico vai derreter na sua mão antes desse switch quebrar. Então, cara, em termos de switch, eu realmente fiquei muito surpreso e eu realmente gostei muito desse switch. Se você tem dúvida entre o Juan e ele, galera, pega a minha palavra de que, assim, eles estão muito parecidos. E eu acho que vocês vão ser muito felizes com esse switch. Segundo ponto de muita surpresa minha foi o coaching. E eu digo para vocês que o coaching do R1 Pro Max é excepcional. Mesmo nível do que eu tenho no meu Logitech. Não estou brincando. Lado a lado, os dois são muito semelhantes de toque. Eu diria para vocês que a grande diferença entre o Logitech Super Light e ele em termos de coaching é que o Super Light, ele derrapa um pouco mais do que o do R1 Pro Max. O R1 Pro Max, ele tem um grip bem melhor. Então, se vocês estão imaginando usar grip tape e coisa do tipo, não se preocupem. Vocês não vão precisar de grip tape nesse mouse. Pelo menos eu não gosto de usar e eu falo para vocês que, cara, o grip está perfeito nele. Então, coaching super aprovado. Galera, não tenham medo. O coaching está muito bom. Terceiro ponto que me surpreendeu e, obviamente, eu comprei esse mouse sabendo disso, é a bateria. A bateria desse mouse tem cerca de 150 horas. É coisa para caramba num mouse. Então, eu vou poder jogar 3, 4 semanas. Acho que dá para jogar até um mês com esse mouse sem precisar carregar ele com um polling rate de 1000. Ele pesa um pouco mais do que o SE. Ele pesa um pouco mais do que o Pro. 3 gramas a mais. Ele está pesando por volta de 54, 55 gramas. Ainda assim, é um peso, cara, insignificante. É um mouse muito leve e que ele fica, eu diria, bem confortável na mão em termos de peso, de distribuição de peso. Que isso também é importante. Então, putz, ter uma bateria grande para mim é um grande diferencial e eu posso recomendar para vocês o Pro Max por causa disso. A bateria realmente vai fazer com que você carregue bem menos do que você deveria. Passando agora pelos mouse fits. O mouse fit dele é um mouse fit em PTFE. Eu já mostrei para vocês. O mouse fit desse mouse é um mouse fit muito, muito bom. A qualidade dele, eu diria que é superior do Tiger Eyes que está no meu da Feather. É muito superior ao que tem no Logitech Super Lite. É um glide bem suave, bem macio. Aqui, galera, vocês não precisam se preocupar. É um fit grosso, então você vai ter bastante material para gastar. Isso é bom. Geralmente, e aí fica uma dica para vocês. Para ver se vocês comprarem um mouse, vê a grossura do fit. A grossura do fit geralmente é um indicativo de quanto tempo esse mouse fit vai durar na sua mão. Então, o mouse fit do Super Lite, por exemplo, é um fit que, cara, é como se fosse uma folhinha de papel. Faz com que o mouse fique grudado na mesa. Então, parece um mouse rebaixado, mas dura muito menos do que um fit tradicional aí que você teria. Falando agora do scroll wheel. O meu scroll wheel é a única coisa que me incomodou um pouco. Esse mouse, ele tiraria uma nota 10 se não fosse o scroll wheel. É o seguinte, o scroll wheel, ele é super bem definido. Ele tem uma resistência muito boa. Então, vocês não vão ter problema de misclick. Vocês não vão ter problema de arrastar, rolar ele. E vocês vão sentir que ele está rolando a mais ou a menos. Você vai ser... Ele está no ponto ideal de um scroll wheel. O único problema é que o meu scroll wheel da minha unidade veio um pouco solto. Eu vejo o scroll wheel dando uma balançada. Não é uma coisa muito legal, mas eu sei que é da minha unidade. Eu vi que pessoas na internet, todo mundo falou, pô, está perfeito o scroll wheel e tudo mais. Cara, talvez tenha sido um probleminha da minha unidade. Eu dei uma apertada bem forte e dei uma mini solucionada nesse problema, tá? Mas assim, em termos de scroll wheel, cara, impecável. É uma bela implementação no scroll wheel. Ele usa encoder TTC Silver. É um bom encoder, não vai dar problema. Está tranquilo. E eu acho que o último ponto que eu gostaria de trazer para vocês, com certeza, é o software. Você tem uma quantidade de informação muito boa. Você tem um software muito fácil de mexer. E a melhor parte é que tudo que você mexe no software, ele repassa para a memória interna do mouse. Então vocês não vão precisar ficar com o software aberto. Vocês não vão ter que ficar fazendo absolutamente nada. Configurou no software, fechou ele, reiniciou o PC. Cara, o seu mouse vai estar com a memória guardada exatamente do que deveria estar. Ali que você marcou no software. Eu vou mostrar para vocês as configurações que eu estou usando no software. Como vocês podem ver, esse daqui é o software dele. Eu tenho aqui o DPI. Obviamente, basta vocês mudarem para vocês selecionarem o DPI. Aqui, a gente tem o polling rate. Ele já vem com 1.000 de polling rate de fábrica. Lift off distance, sempre deixo em 1mm. Sleeping time aqui. Vocês podem selecionar o sleep do mouse. Vai e vai do seu gosto para salvar a bateria. Mas o que eu recomendo vocês fazerem aqui? Ligar a motion sync e ligar esse performance mode. Ou motion sync adiciona um pouco de latência. Então, pode ligar ou pode desligar. Eu deixei ligado para testar. Eu não sinto absolutamente nada de latência, tá? Lembrando que essas duas funções aqui provavelmente vão gastar um pouquinho mais da sua bateria. Mas aqui que vem a parte boa de ter comprado o mouse com maior bateria. E the bounce time eu deixo em 4ms, que para mim está ótimo. Você pode reduzir, mas ele aparece que você pode ter algum problema. Eu deixo em 4ms, que é o ideal. Mas como vocês podem ver, o software dele está impecável. Ele checa firmware, checa absolutamente tudo o que você precisa. E se vocês quiserem plugar com o 4K, obviamente esse mouse é compatível com o 4K, basta vocês clicarem aqui no Pair Now. Dica aqui do software é, para mudar a língua, basta vir aqui e clicar em English. Ele vem de fábrica em chinês. E agora vamos passar pela performance do mouse em jogo. E agora passando pela performance do mouse. Esse mouse, ele tem um dos melhores sensores, o PixArt 3000 395, que a gente já está cansado de falar, 26.000 dpi, 50G de força, de lateral e tudo mais. E ele está muito bem implementado. Eu acho que esse é o resumo da ópera. Ele está muito bem implementado, eu não sinto problema nenhum de conexão, eu não sinto problema nenhum de absolutamente nada. Os switches são muito confortáveis de clicar, muito gostosos, muito parecidos com o Ruano. E em jogo, galera, assim, ele fica na minha mão ideal. Por isso que eu estou falando para vocês, desde o início do vídeo, que ele é um dos melhores mouses que eu já testei. E ele é, na minha opinião, um dos melhores mouses que vocês vão poder comprar ao longo de 2024. Muito gostoso, muito confortável na mão. Coaching, cara, super aderente. O glide dele é muito bom, muito suave. De fato, galera, não sobra muita coisa para dizer sobre esse mouse. Para mim, é um shape muito natural, então eu não tenho período de adaptação, não tenho absolutamente nada. Ele é leve. É um excelente mouse. Para terminar esse vídeo, eu gostaria de trazer dois pontos bem interessantes. E o primeiro ponto é falar para vocês, de coração, que um mouse desse tipo me faz pensar sobre a minha aquisição do Defender e do Superlight. Em termos de como é que eu justifico a compra dos dois mouses, sendo que esse mouse existe e está no mercado. Eu posso comprar e ele chegou na minha casa em sete dias. Fica um pouco difícil justificar o investimento deles. Realmente. Eu acho que, se você que está assistindo esse vídeo tem algum tipo de preocupação, falando, pô, galera, eu queria muito um Razer, eu queria muito o Superlight, mas eu só tenho dinheiro suficiente para comprar um mouse da Ali, um bom mouse da Ali, mas eu só tenho dinheiro para comprar isso. Eu digo para vocês, galera, vocês não estão perdendo absolutamente nada. Eu acho que isso vale mais do que qualquer coisa do que eu posso dizer desse vídeo. Vocês não vão estar perdendo absolutamente nada em comprar esse mouse e jogar com ele. E eu recomendo que, se você que está assistindo tem um super puta mouse, cara, que você é fanático, compre e testa. Compre e testa. Se der merda, se você não gostar, vende depois. Mas vale a pena você testar esse tipo de mouse, porque ele realmente bota a prova que, cara, você não precisa gastar mil reais, mil e trezentos reais num mouse para ser muito feliz, para ter a melhor tecnologia, para ter os melhores switches, para ter um sensor 4K. Você não precisa. E esse mouse aqui tem tudo empacotado nele. É muito difícil não recomendar esse mouse para vocês. E a segunda coisa que eu gostaria de falar para vocês é a grande diferença, obviamente, entre uma Logitech, uma Razer e uma VGN, é que, cara, a Razer e a Logitech tem tecnologia proprietária, por isso que o produto é mais caro. Você paga pela marca, você paga por uma série de outras coisas. Mas uma das coisas que você geralmente paga e que é um dinheiro bem gasto, é pela segurança de que se o seu produto der pau, der merda, você consegue trocar. A Logitech vai trocar o seu produto, a Razer vai trocar o seu produto e você não vai ter problema nenhum. A garantia funciona. A VGN, eu não vou falar para vocês que a VGN tem garantia, mas o meu truque para vocês, eu vi muita gente postando nos meus outros vídeos ao longo do meu canal, da minha vida útil de canal, que compra a mouse da AliExpress e fala, pô, meu mouse veio com um problema. Galera, vocês vão, vai ter uma probabilidade um pouco maior de um mouse vir com problema, como no caso do meu scroll wheel. Se vocês não gostarem do mouse, se o mouse der problema, abre o chat da AliExpress, reclama e pede reembolso. A AliExpress te reembolsa. Essa é uma das grandes forças da AliExpress. Se o vendedor não quiser, a Ali resolve. Então galera, se você comprar um produto e você tiver problema com ele, vai na AliExpress, eles te dão dinheiro de volta, te dão outro produto, sei lá, mas eles resolvem o seu problema. Dito isso, pra finalizar o vídeo, galera, super recomendo o VGN R1 Pro Max. E com isso, eu encerro o meu vídeo, eu agradeço o seu view. Se você tá aqui até o final, putz, muito obrigado. E galera, se vocês curtiram o vídeo, se inscrevam no canal, deixem seu like, me ajuda muito a trazer novos conteúdos e mais coisas pra vocês no futuro. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!